Acatou um caquinho que marcou mais um gol de cabeça nesse campeonato, o homem tá voando. O River empatou de pênalti com o menino, essa batida rasteira, segura no cantinho. E aí o Galo virou com esse golaço do João Paulo, o homem dominou bonito, cortou mais bonito ainda e acertou o ângulo. Aí o Panaíba, que não é bom nem nada, empatou em mais uma jogada aérea. E essa aí finalizada pelo Jeff Silva, que decretou o gol.